Há lojas de celulares da região de Campinas e do centro que se tornaram alvo desses ladrões. Eles agem na madrugada e fazem de tudo para enganar os policiais. Pois é, supermercado também entra na mira dos criminosos. Grade do teto serrada, uma escada de corda, bloqueador de sinal, alicate. Tudo parte de um plano para furtar essa loja de celulares da Avenida Anhanguera, no centro de Goiânia. E pela segunda vez. Os criminosos se organizaram para ter sucesso no furto. Um ficou na parte de cima do telhado, o outro foi quem entrou no depósito. Um terceiro estava do lado de fora da loja como olheiro. Quando esse entrou aqui no depósito, o sistema de alarme foi acionado. Automaticamente, o dono chamou a polícia. E apesar da tentativa, não houve tempo de arrombar o cofre. Assim que detectou ele, automaticamente já foi ligado para a polícia, né? E de imediato, todos já compareceram no local, que é aqui na loja. Quando eu cheguei, já tinham várias viaturas aqui na esquina, em outro quarteirão. Então, não teve espaço para os indivíduos dessa vez. Esse foi apenas um das dezenas de furtos realizadas na região do centro e de Campinas. O tenente e coronel, Paulo Henrique Ribeiro, mostra que para tentar evitar os crimes e prender os ladrões, ele e a equipe tentam colocar o maior número de comerciantes em grupos de WhatsApp, interligado com a viatura diária. Com essa agilidade de chamar a polícia, foi possível prender os ladrões que tentaram furtar a loja de celulares. Eles tinham métodos para despistar a equipe. Ele colocou sobre a sua tornozela eletrona com papel alumínio para poder dificultar o sinal. E também andou com o que a gente chama de capetinha, um bloqueador de sinal, porque caso algum dos celulares que ele tivesse conseguido furtar fosse rastreado, ele estaria bloqueando esse sinal e impedir que a Força de Segurança viesse a rastrear esses aparelhos. Elton conta que diante das artimanhas dos bandidos, nenhum celular passa a noite exposto na loja. É o nosso protocolo de segurança que nós seguimos, né? Recolhemos todos os nossos produtos e efetuamos o nosso estoque, que é controlado por câmaras de segurança e sensores. Os furtos a comércios vêm crescendo tanto que praticamente na mesma hora do crime na loja de celulares, outro acontecia em Campinas. O bandido levou até frios. Ele também foi capturado pela polícia, inclusive com uma peça de presunto. No setor Rio Formoso, criminosos furtaram a balança do açougue do supermercado, avaliada em 11 mil reais. Câmeras do estabelecimento mostram que um dos homens abriu a porta sem arrombar e foi direto ao objeto, que é entregue ao comparsa. O dono do comércio pensa que o crime foi praticado por alguém ou por intermédio de quem conhece o local. Furtos também avançam na região metropolitana em Aparecida. Quatro homens foram detidos por furtarem smartphones e tablets, avaliados em mais de 60 mil reais. Em Abadia, esse açougue também não escapou. Para a polícia, a forma mais eficiente de prevenir os furtos é a união da polícia com a comunidade. A gente não cansa de prender. O que a gente explica a cidade? Ah, vocês estão enxugando gelo. Não, a gente vai prender quantas vezes só preciso. Aproximos da comunidade, interagem com a polícia militar. A gente tem grupos comunitários aqui, principalmente no centro, é só um grupo. Onde tem moradores, onde tem comerciantes, que eles já estão acostumados a lidar com esse grupo, de trazer informações, em serem responsáveis por sua segurança. Obrigado. Obrigado. Obrigado.